salve salve meus amigos gamers estamos de volta a Timberborn a gente volta no dia 6 do dia 8 do ciclo 6 temos uma construção desconectada, aqui a gente está mexendo ainda no distrito que eu chamei de distrito castorzinho o objetivo de hoje, na verdade o objetivo que tem mais na cabeça é o seguinte, é liberar dinamite o que acontece, eu estava analisando o mapa aqui, inclusive eu já fiz essa escadaria para cá se eu posso fazer um canal aqui e usar isso aqui para fazer um lago, um reservatório extra de água para a gente eu achei que deve ser bacana fazer isso, inclusive depois a gente pode sair com essa água daqui tentar fazer um canal para ligar toda essa região aqui, acho que seria interessante para a gente ampliar a área que a gente pode cultivar alimentos e tudo mais detalhe, é que ele acabou de pegar madeira na região eu teria que fazer mais para cá, mas daí já está bem longe, não sei se vale a pena deixa eu pensar aqui, aqui está baixo as reservas de água bem baixo, e a gente está com poucos troncos, como é que a gente está de troncos aqui? vamos fazer o seguinte, eu vou fazer mais uma... já tem aqui uma rota para cá de troncos com 50 já deve trazer um pouco então de lá para cá, a gente tem várias construções pendentes eu preciso fazer mais uma bomba d'água, para ajudar a encher um pouco os reservatórios talvez eu vá fazer outro cara de irrigação aqui, para a gente plantar um pouco mais aqui não tem nada de plantio de comida nesse distrito então a gente tem que ficar atento com isso, se eu clicar aqui eu só tenho bagas mas está vindo batata assada do outro distrito, aqui não tem nada e aqui a gente tem um desempregado, total de 18 casas, a gente está fazendo mais casas inclusive já tem mais uma aqui que está sem conexão está começando a sair algumas coisas aqui aqui a gente vai fazer um... inclusive deixei essa construção em aberto né, que eu vou ter que fazer várias rampas aqui, eu não fiquei muito feliz com isso ó, tenho que fazer tipo aqui depois uma escada para cá ainda, uma escada para cá e aqui ainda vai virar mais esses dois aqui ó, para dar acesso aqui e um acesso superior depois lá em cima então, outra novela cara então na verdade até talvez esse cara não seja aqui ó porque assim ó, se eu for usar... não, não está certo, isso aqui estava certo eu estou viajando agora vamos deixar feito aqui ó, isso aqui vai demorar um pouco para ser construído, tá? nossa, produção de energia aqui não estaria legal não hein tá, aqui não adianta eu querer começar a construir as questões de fazer... metal porque está faltando um pouco de energia para cá nossa produção de energia já melhorou e a gente já começou a construção da fábrica de papel um dos requisitos que eu quero para dinamite ó, a gente precisa do papel para fazer explosivos e metal que a gente vai ter que fazer ali no outro distrito aqui também tem duas construções paradas sempre lembrando que a gente tem que aumentar nossos armazenamentos de água qual que é a minha conta mais ou menos esse setor, esse distrito ele tem 59 moradores em época de seca eu tenho que ter 590 vamos deixar 10 de água aí para cada morador tá eu acho que é uma conta que seria interessante aqui no 2 a gente tem 18 moradores eu basicamente estou dentro, se isso aqui encher estaria ótimo é só a gente fazer lá um segundo a bomba d'água ó, aqui falta só a gente fazer isso aqui e está resolvido essa questão aqui tudo interligado e a gente tem um espaço depois que aqui eu vou estar fazendo um terraço bem aqui no meio ó daria certinho para isso a próxima construção que a gente vai fazer por aqui seria aquela de transportes eu acho esse cara aqui ó mas também tem o cara ali que a gente quer fazer dos minérios a gente vai dar uma detonada aqui dos minérios não, do metal que é esse cara aqui ele precisa de 20 engrenagens eu já tenho 50 de tábuas eu não tenho ainda e 30 de sucatas que a gente já tem ele usa mais ou menos 6 deixa eu dar uma olhada aqui como é que é esse prédio é, eu teria que mexer algumas coisas aqui ó acredito eu que eu faria assim ó vou pegar vamos tirar aqui 6 e eu vou tirar esse cara aqui aqui eu vou fazer aquela pontezinha pra gente passar com a energia pra cá tá e aqui já entenderam mais ou menos a ideia né acho que tá bem fácil de entender ali ok, várias construções pra cá distrito rei aqui já está faltando tábuas e só tábuas será que estamos numa crise de tábuas? estamos numa crise de tábuas bom de noite vamos colocar a velocidade 3 aqui é dá pra voltar pra 2 batata colhendo é... cenoura também trigo tem muito trigo tem bastante pão farinha tá tendo também a gente poderia mais tarde ainda fazer mais um moinho porque a gente tem uma quantidade bem grande de trigo né a gente vai ligar mais coisas aqui depois ó temos a fábrica de pão de papel que também vai usar troncos a gente tem um depósito de tronco tem bastante tronco aqui nessa região agora esse cara já está usando 140 de 180 aqui tá vendo? se eu colocar um outro moinho aqui eu poderia tipo virá-lo assim pra cá eu já teria que mexer aqui cara dá pra fazer eu vou fazer isso tá? vamos desenhar aqui nossa expansãozinha aqui pra mais um desse a gente vai deletar esse cara aqui vou fazer eu vou fazer um desse aqui tá? aqui então eu vou deixar feito um cara com três pra futuras conexões que a gente venha fazer aqui ó tá? e vamos precisar de mais uma roda d'água aqui que não vai ter conexão suficiente com ela então a gente vai colocar aqui uma escadinha também tá? aqui já tem muita árvore também pra fazer mas já vai ser uma melhoria nessa região ó aqui ele fez então a gente já vai começar também a deixar na fila porque aqui ele já terminou tá? vamos lá vai ser o cara que vai fazer metal aqui eu vou colocá-lo aqui daí aí a gente vai ligar a energia pra ele vou também deixar ah tá vou ter que tirar mais um cara aqui e aqui a gente vai ter que trazer mais morador provavelmente não, não, tem seis crianças vamos esperar um pouquinho também né? acho que não é o caso de trazer mais morador não aí Os troncos já vieram todos ali Agora, tábuas A gente não tem suficiente Que está trazendo ainda troncos Então a ideia é liberar explosivos A gente já tem o suficiente para a fábrica de explosivos Deixa eu dar uma olhada Acho que eu vou desbloquear esse banco aqui primeiro Monumento ainda não é o caso, é bem caro Vamos ver aqui, lazer, também está um pouco distante Aqui também, essas coisinhas estão um pouco distantes Livro também, a gente vai começar a fazer metal Não, esse cara aqui se eu fizer já não... Tá, vai esse aqui Para a gente marcar o nível da água Esse é 1000 E esse é 400 Que está quase aqui já para a gente fazer Beleza, anoiteceu Eu vou começar a trocar isso aqui por pontes A gente tem uma represa Eu não preciso ficar setorizando tudo isso aqui Aqui talvez interessante a gente deixar Porque tem esse desnível, né? Mas aqui, gente, ó Pelo menos no meio, aqui em algum lugar A gente vai colocar ponte Ponte não, né? Essa passagemzinha aqui, ó Plataforma Falta só engrenagens aqui Pelo que está marcando, ele tem o suficiente Acho que não vai ter não Tá, está saindo a nossa escada lá Faltam tábuas ali Vamos fazer aqui agora A energia Mais uma roda d'água aqui Mais uma roda d'água aqui Essa aqui foi bem desnecessária, cara Vamos fazer essa aqui só Até porque se eu colocar um outro prédio aqui depois Dificilmente a gente vai ter Não, não Tem que deixar Não tenho que mexer nisso aqui de novo, cara Não gostei de como está aqui, não Esse é só a curva Aí esse aqui Vai ser Dá para ser aqui até Esse aqui, ó Falta engrenagens ainda Ó Aqui, ele Faltou a gente fazer esse cara aqui É Porque tinha uma plantinha ali Que eu tinha que tirar Aqui está faltando tábuas Então, aqui Ó A criançada já cresceu Já temos bastante desempregados Para cá Zero desempregados E cinco crianças Também já vai dar uma melhorada Posso começar a pensar aqui também Já é mais uma casa Bem aqui, ó Já deixei um espaço aqui para duas casas Anteriormente Ó Ó Eu estou vendo que a correnteza está mais fraca aqui, ó Então esse cara Vou ter que deletar aqui Ele está aqui Vamos colocar esse cara aqui, ó Vamos colocar esse cara aqui, ó Tá Lá Lá Ficou faltando Tábuas E também Já vou aproveitar a deixa aqui Agora a gente está com excessinho de pessoas Mais uma bomba d'água Isso aqui não está enchendo Então a gente tem que pensar na próxima Seca já, né Deixa eu deixar feito já o caminho ali em cima de volta Aí, ó Começou a circular um pouco mais de água aqui Que é onde a gente vai precisar Tá vendo Ó Em compensação aqui desse lado está melhor Pode ficar nem tanto, ó Vamos colocar aqui Esse cara de nível d'água aqui, ó Esse cara de nível d'água aqui, ó Colocar ele bem aqui, ó Para a gente ter de ideia Ok Ok, aqui resolveu Temos dois moinhos Isso vai resolver essa quantidade enorme de trigo Para fazer mais farinha Se for o caso Eu posso Fazer uma padaria Uma padaria aqui A padaria O problema dela Que são seis, né Se eu não me engano É, ó É bem Poderia colocar ali Poderia colocar aqui Acho que eu vou colocá-la aqui Mas eu vou precisar de engrenagens Que estou precisando aqui Não Tábuas, né Então vamos esperar um pouco para fazer Tomando uma escassez de tábuas Papel, cara Já está tendo Trinta, cara Muito bom Tá, vamos tentar fazer aqui o cara do transporte Mas também vai tábua, cara Caramba Aqui tem sete tábuas Eu estou precisando ali de Pelo menos dezessete Então tem que segurar um pouco Ó A casa aqui ficou pronta Agora a gente tem Caramba, cara Acabei de fazer a casa A gente já está usando Ó A bomba d'água Ela pelo menos terminou Para dar uma ajuda Para trazer mais água aqui Para o nosso reservatório Desse distrito Do Castorzinho Faltam três tábuas lá Dois 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 Faltam três Tábuas Lá Uma Agora A gente tem tábua aqui Já não tem? Não tem nada Está feio mesmo, cara Aqui está tendo bastante farinha já? 120 Está detonando ali O que é? O que é? O que é? Vamos acelerar de novo no 7.3. Esse distrito 14 está ficando melhor. Está me preocupando só realmente com a água dele. 93, quer dizer, tinha que ter um pouco mais já aqui. Tinha que estar o dobro pelo menos do armazenamento da água. Olha, ficou pronto, legal. Vamos começar a ter blocos de metal em breve. Muito bom. Agora então aqui já começa a ter tábua de volta. Eu vou colocar uma padaria aqui, tá? Vou colocar aqui uma ordem. A água vai parar de ir daqui pra lá. Eles que se virem lá. Vamos levar pra lá. Farinha. Ok. Vamos... Limite de distribuição da farinha. Mínimo 20, máximo 40. Tá? Vai fazer pão lá também. Legal. Aqui esse distrito está funcionando show de bola, cara. Olha como está baixando já que o trigo. Bem legal. Agora aqui, acredito que a gente tenha que fazer um templo. Certo? Se eu clicar no bem-estar. Nutrição... Olha, espiritualidade não está atendendo todo mundo ainda. Estética é a questão de a gente colocar aquelas plantinhas. Isso é bem simples de resolver. Tá? Por exemplo... Ah, não. Acho que não vou colocar nada aqui por enquanto, não. Vamos colocar... Um templo. Friamente calculado o espaço aqui. Pra gente colocar o templo. Esse distrito também vai ter o seu templo. Olha, começou a encher um pouquinho de água aqui. Olha, vamos lá. Ok. Ok, eu tenho quatro caras fazendo pesquisas aqui, talvez, podia fazer mais um, não estou bem certo disso, a gente tem bastante espaço aqui para crescer, cabe uma casinha aqui, tem aqui em cima bastante espaço, para fazer mais um piso para eu andar aqui também, tem aqui, aqui está bem tranquilo o espaço nesse distrito do rei. A gente tem uma moradia sobrando, cinco desempregados e quatro crianças, acho que eu não preciso me preocupar, por enquanto, em mais trabalhadores. Aqui realmente está bem bacana a brincadeira. Eu estou pensando em fazer, na verdade, um caminho para cá, para colocar aqui assim uma irrigação, para só fechar aqui, para a gente poder plantar em volta do templo, vai fechar aqui, se for o caso, para a gente fazer outra coisa, e aqui eu poderia usar para plantar o destes caras aqui, porque aqui está precisando de água, aqui está meio que com excesso. Acho que eu vou fazer outra coisa, acho que eu vou fazer outra coisa, acho que eu vou fazer isso, quer ver? Eu poderia fazer uma escada aqui, e vamos desenhar um caminho aqui assim, assim, será que vai dar boa? Aí a gente vai fazendo para cá, mais um sistema de irrigação, para dar uma melhorada aqui, deixa eu até já projetar isso. Se eu colocar aqui, ele vai pegar, bem legal, toda aquela parte, se eu colocar ele aqui, já me atende lá, e vem um pouquinho mais para cá ainda, vai ficar aqui mesmo, você. Então, está lá. Eu já tenho cara de cortar a árvore aqui, se bem que tem bastante árvore aqui, que seria realmente uma fazenda agora. Poderia colocar mais um para cá, daí pelo lado de cá eu coloco uma fazendinha, talvez para fazer cenoura para esses caras aqui, batata, alguma coisa a gente produzir localmente aqui. A gente tem um acesso de pessoas aqui, sem emprego. Opa, vai vir outra seca. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Eu vou pegar aqui no canto também, fazer aquela passagemzinha, sem barragem aqui, tá? Tá. Vamos colocar todos esses caras aqui, como prioridade no transporte. Tá. Aqui eu não consigo colocar com prioridade no distrito de cá, porque eu não coloquei a central de transporte lá ainda, né? Tá, 799. Vamos desbloquear a fábrica de explosivos. Ela vai consumir 150 de energia. Eu tenho o suficiente aqui para fazê-la. Mas ela fica no formato meio esquisito. Tudo bem. Vamos colocar aqui. Nesse cantinho aqui, eu vou colocar... Eu desbloqueei esse banco aqui, ó. Eu tenho alguns lugares que eu posso fazer esse banco aqui, só para... Aqui por enquanto? Não. Aqui ainda não. Vamos ver. Acho que é mais ali só mesmo. Vai sair o nosso templo aqui. Para atender a espiritualidade aqui também. Olha lá. Já está pronto. Inclusive, já estão... Indo para cá. Olha que legal. Aqui, ó. Por mais que não seja distrito, que a gente não juntou, o pessoal vem de lá, ó. Porque aqui é questão do alcance. Se eu clicar aqui, ó. Ele tem essa área que ele abrange, mesmo com essa estrada até aqui. Interessante, né? Sem querer... Que é a construção compartilhada, digamos assim. Tá. Como é que eu estou aqui? Cinco desempregados e cinco crianças. Aqui estamos com cinco desempregados. Ficando pronto aqui, a gente vai fazer o centro de transporte, para dar uma ajuda aqui também. Começa a ter pão aqui já? Começa a ter pão. Então, a nossa avaliação geral aqui, a gente precisa plantar mais cenouras para cá, no distrito 2. Estética dá para melhorar. A vida social falta um pouquinho. A gente precisa colocar mais alguma coisa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui eu tenho um, dois, três, quatro. Aqui eu tenho uma população de vinte, mas já tem dois. Eu acho que é aqui agora. Ok. Vamos tentar fazer mais alguma coisa aqui. Começando mais um dia. Vamos começar a desbloquear alguns telhados aqui também, eu acho, hein. Ok. Aqui ele fez, mas não está pronto aqui, ó. Tábua eu realmente estou usando demais, cara. Como é que está a produção de energia aqui? Está sobrando setenta. Vamos colocar aqui. Deixa eu ver se eu colocar a serraria aqui. A serraria. Pode ficar de frente para cá. Vamos então mudar aqui algumas coisas. Vamos dar um delete nesse cara aqui. E vamos arrancar aqui seis carinhas, pelo menos. Assim. Aqui terá a sua própria serraria. Que a gente vai ter que tirar ali também. Beleza. Aqui ele fez. Então a gente vai fazer uma enorme plantação de cenoura aqui. Nesse pedaço. Vamos colocar tudo aqui, ó. Tá. Depois para cá, se for cá, a gente faz uma outra entrada para essa região daqui. Tá. Lembrando sempre, priorizar primeiramente. Plantio. São dois empregos criados aqui. A gente ainda tem cinco desempregados aqui. De um total de vinte e quatro pessoas. Vou usar mais um lá. Para fazer mais tábuas um pouquinho. Porque está meio baixo. Com esse cara fazendo o tábuo aqui. Eu já vou vir aqui e cancelar o envio de tábuas para cá também. Acho que troncos também. Porque ali já tem uma produçãozinha legal de troncos, tá. Ó, se está levando farinha... Ah, isso aqui é batata, né? Esquece. Então, aqui a gente está agora... Bem melhor de comida. Aqui a gente precisaria de mais cenoura. Que é o que a gente vai estar fazendo bem aqui, ó. Eu vou estar colocando a fazenda no meio. Bem aqui. Tá. Aqui eu tenho dois desempregados? Tenho. Então, é o seguinte. Além daquela fazenda, cara. Eu acho que agora... Eu vou começar a fazer aqui... Esse cara aqui, ó. A gente já tinha deixado um lugarzinho para ele ali, né? O segundo piso ficou ali livre para a gente fazer depois alguma outra coisa. Não sei se vale a pena a gente investir em uma plantação aqui. Talvez, cara. Se eu clicar aqui, ó. Ele atinge tudo ali, tá vendo? Só vou fazer, então, uma escada bem aqui no canto aqui, ó. E daí a gente planta a cenoura aqui também, com o cara de cima. Ó. Lá embaixo ele não vai atender. Esse cara também não vai atender para cima. Show. Opa. Pequeno detalhe que faltou aqui. Isso aqui. Tá. Agora, esse distrito... Vai focar em fazer o centro de transportes... Esse vai ficar aqui, ó. Vai ajudar aqui. Vamos ver aqui como é que eu tenho. Plantio. Colheita. Colheita. E plantio. Esse vai ficar misto, cara. Como ele vai ficar perto, eu acredito que todos esses caras vão se ajudar. Né? Talvez você faça um pedaço de trigo aqui no canto e um pedaço de... Não, o trigo tá bom, cara, ainda. O trigo 400 tá bom. O trigo tá bem bom. Aqui o nosso cara... Falta blocos de... Ah! Detalhe. Ah, não fiz. Aqui eu vou ter que fazer um cara para mandar daqui para lá... Os blocos de metal, que eles só estão aqui, ó. Sete, tá vendo? A gente tem pouco ainda. Também seria o caso para... Não tem os 30. Tem que fazer um desse aqui, ó. Inclusive, aqui tem vagas. Eu vou... Vou colocar pelo menos mais dois aqui. Vamos ocupar essas vagas que a gente tem de trabalho aí. Vai ocupar tudo, vai. Fica três, dois, que esse aqui vai zerar. Mas a gente tem espaço de casas. E tá fazendo mais uma casa aqui também. Aqui a grande questão é a tábua. A gente tá fazendo nossas próprias tábuas aqui já. Tem bastante lenha. Tronco, né? Tronco, né? Como é que estamos aqui? Vai começar a seca já. Então, aqui tem seiscentos e trinta e sete. Tá bom. Então, em breve, eu vou colocar mais um. No isolamento da água. Aqui ficou feio, cara. Cento e dez ainda. Eu não consegui aumentar isso aqui. Aqui tá bem feio. Eu vou ter que colocar aqui, ó. Mais cara para pegar água. Seca começou. Então, vamos reduzir aqui. Você vai parar de pegar. Você vai parar de pegar. Aqui vai ficar uma, duas, três. Reduzir pela metade a água que tá pegando. Esses dois estão pegando de todo esse braço de rio aqui, ó. Esse eu vou deixar. Tinha que ter feito com portas aqui, né? Para a gente segurar um nível de água mais alto. A gente pode pensar nisso para o próximo ano, já. Ok, peraí. Aqui ele terminou. Então, vamos plantar aqui. Cenouras. Aqui também ele terminou. A gente vai tentar... Ah, inclusive os caras estão indo de cima para cá. Legal. Legal. Eu sei que vai demorar 6.7 dias, cara. Eu vou ter que investir pesado mais na questão da água aí. Aqui ele já parou de sair água, né? Para cá. Ok. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos mexer aqui. Sim. 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 É, eu vou perder a água agora. Agora já foi. Vamos colocar aqui um desse. Probeei. Onde eu vou ter feito isso agora? Agora foi, gente. Puta, que mancada, cara. Vou perder muita água. Com porta. Ah, cara. Tem mais essa. Coloca por lá um desse. Vai, tem que fazer rapidão, ó. Não vai ficar legal isso aqui, cara. Porque eu vou matar meu acesso aqui. Tira tudo, refaz. Fui, noob. Dei uma conada feia aqui. Não devia ter feito isso, cara. Aqui seria água do bem futuro. Para prender mais água. Vou perder líquido aqui só. Infelizmente. Ó, para lá já secou, cara. Eu só... Eu só zei muito... Cara, eu só zei muito minha água ali. Ixi, cara. Já secou tudo aqui. Pausa. 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 Cara, eu matei minha água, velho. Nossa senhora. Que mancada que eu dei, cara. Rapaziada. Fui noob. Não tem como dizer nada diferente disso. Vamos ver na sequência o que eu vou conseguir fazer para remediar isso aí. Sinceramente, eu vou deletar esse cara aqui, ó. Para a gente tentar um pouco de água. E matar para cá um pouco aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Tá? Amanhã a gente volta para tentar remediar essa mancada que eu dei. Porque agora eu tenho 5.7 dias de seca. Sem água. Vamos ver o que vai dar por aí. Beleza? Muito obrigado a todos que estão assistindo. Dúvidas, críticas, gestões. Deixem nos comentários. Amanhã eu estou de volta para mais um episódio. Até.